Música É, vamos falar agora um pouco uns calzinhos de careca Se você é careca, tá vendo esse vídeo, acho que você não vai gostar muito não Porque esse tipo de piada de careca, você já tá careca de saber Mas, tem uma boa notícia É, a cura pra calvície tá por um filme E careca, né, é que nem homossexualidade, né A pessoa tenta disfarçar, mas todo mundo sabe que é Tem cara que tá perdendo os cabelos, né, fica aquele cabelo piscina, né Parece cheio em cima, mas é vazio no fundo É por isso que dizem, né Amigo é que nem pneu, ou você troca, ou ele vai ficar careca Mas tinha caboclo, né, ele tava ficando careca Tava começando aquelas entradinhas, sabe, aquele aeroporto de mosquito, né Os piores na cabeça dele já estavam criando um movimento de sem terra, né Porque tava sendo desmatado tudo, tava pior que a Amazônia Mas ele não ligava, sabe, ele levava no bom humor Ele falava, ah, pelo menos eu não vou ter cabelo branco, né Se eu ficar todo careca, eu não vou ter cabelo branco Aí os outros viviam zoando com ele, enchendo o saco dele Ah, mas você vai ficar careca, cacacá E daí, eu já tô de saco cheio de cabelo E ele continuou, né, nesse estilo de cortar tudo pra ficar todo careca, né Só que ele era meio mão de vaca Ele chegou no cabeleireiro e falou, olha Como eu só tenho meio cabelo, eu só vou pagar a metade Aí o cabeleireiro falou, não, o senhor tem que pagar o dobro Por que eu tenho que pagar o dobro se eu só tenho meio cabelo? É porque eu vou ter que procurar os cabelos Aí ele resolveu cortar tudo de vez Sabe, quando o senhor fica aqui do lado, ele falou Vou tirar tudo de vez, ficar lá com essa palhaçada, vou ficar careca de vez Ele foi no salão de cabeleireiro Aí o cabeleireiro, né, olhou pra ele e falou, olha Você tá querendo cortar por causa de calvície, essas coisas? Ele falou, cara, tem uma coisa muito boa pra calvície hoje em dia Que os pesquisadores lá da Noruega descobriram Você sabia que a besteirinha da mulher, ela tem uma secreção que ajuda a crescer o cabelo? O cara falou, é, é, é verdade É tira e queda, faz crescer o cabelo na hora Ele olhou e falou, mas peraí, você também é careca? Ele falou, é, mas olha o meu bigode Cortou todo o cabelo Ficou carequinha, lisinho, lisinho, cortou a barba, cortou a barba, cortou tudo Foi correndo pra casa fazer uma surpresa pra mulher dele A mulher dele tava deitada na cama Ele falou, hum, agora ela vai ver Vou pegar ela, como se eu fosse um garotão de 18 anos Foi lá e fez amor com a mulher Na hora que acabou de fazer amor Ele falou, gostou, querida? Ai, querida, adorei Agora vai logo embora, senão o barbudinho daqui a pouco tá aí Cortou tudo E foi vivendo assim, todo careca Cortava tudo, ficou raspou tudinho Ficou parecendo um cojac, ficou parecendo uma maçã do amor Todo careca Aí, um dia a filhinha dele, tava lá com a mãe dele Ela viu uma foto na estante Ela falou, mamãe, quem que é esse homem bonitão aqui? A mãe dela viu a ingenuidade da criança, né? Falou, menina, larga de ser boba Esse aí é o seu pai Esse aí é meu pai? É E quem é o careca que tá ali na sala que mora com a gente, hein? Hein? A mamãe explicou, não, filhinha Que o papai, ele é muito inteligente E de tanto pensar nas coisas Ele foi perdendo os cabelos O papai ficou careca Ah, por causa disso? É, porque é muito inteligente Por isso que as pessoas mais inteligentes ficam careca Ah, entendi, mamãe E por que que a senhora não é? Passaram os anos O homem ficou completamente careca E essa menina foi a que mais deu trabalho pra ele, né? Um dia ele tava lá reclamando com os amigos Ele falou, pelo amor de Deus A minha filha só me dá trabalho, viu? O que que foi, tá bom? Agora ela inventou Que só vai usar calcinha da mesma cor do cabelo do namorado Quando ela namora um loiro Ela só usa calcinha amarela Quando ela namora um moreno Ela usa calcinha preta Eu falei, daí, qual é o problema? O problema é que agora ela tá namorando um careca E é claro, a mulher dele sempre dizia pras amigas, né? Ah, meu marido é um bom marido É um pedaço de mau caminho Ah, um dia a amiga dela olhou a foto do marido E falou, esse velho careca aqui é um pedaço de mau caminho Ela falou, é Ele tem BMW, ganha 20 mil reais por mês E me leva todo ano pra Paris Amigo olhou a foto de novo e falou Nossa, ele é um gato E é claro, né? Careca às vezes tem problema, né? Ele sofre gozação, né? Que nem uma vez, né? Ele foi na casa do amigo dele Só que o amigo dele tinha dois papagaio E os papagaio do amigo dele eram papagaias alegres Estavam homossexuais E o cara, pra distinguir qual que era o macho E qual que era a fêmea dos papagaios Ele pegou o papagaio passivo e depenou ele todinho E deixou lá Aí quando o careca foi lá visitar esse amigo dele O papagaio olhou aquele homem sem cabelo Falou, é, careca, é Te pegaram dando também, foi? Fora as gozações, né? Uma vez ele foi lá na perto da firma Ele tava lá se divertindo, lá conversando com alguém Chegou o gozador da turma Chegou e deu um tapa na cabeça dele Na careca dele Ei, careca Essa careca tá parecendo a bunda da minha mulher, viu? Ele olhou assim, passou a mão e falou É, tá mesmo E teve aposta, né? Dois funcionários uma vez fizeram aposta E aí, você quer apostar como eu dou um tapa na cabeça daquele careca Que não compensa nada? Vou tá apostado 50 reais Apostado Ele chegou lá na cabeça do careca e pá E aí, Zé, há quanto tempo? Ô, desculpa Você não é o Zé Eu pensei que era meu amigo Zé Foi mal O careca olhou e falou Não, tudo bem Deve ter me confundido, né? Por causa da careca Aí ele voltou lá pro outro amigo e falou Quer apostar mais 50 reais como eu dou outro tapa na cabeça do careca? Eu aposto, mas ele vai quebrar sua cara Não Eu aposto que não vai, não Chegou lá, deu outro tabefe na cabeça do careca Zé, há quanto tempo? Zé, eu não te vi aqui na FIBA Ah, ah, desculpa É você de novo Eu pensei que fosse o Zé meu amigo Desculpa É que meu amigo também é careca Confundi, foi mal O careca já ficou meio acismado Bom, tudo bem, amigo Duas vezes, tá? Mas eu tô ficando nervoso com isso Aí ele foi lá, apostou de novo com o amigo Que ia dar outro tapa na cabeça do careca Mais 50 reais Falei, não, não acredito Sim, mais 50 reais Eu vou lá, dou outro tapa na cabeça dele Pá, tudo bem Chegou lá, chegou atrás do careca Pá Ô Zé, você não acredita, viu Acabei de dar dois tapas na cabeça do careca Pensando que é lá você Aí o amigo dele perguntou pra ele Ô Zé Se você tem cabelo aqui do lado Por que que você raspa tudo, hein? Por que que você não deixa pelo menos aqui do lado? Você pode até fazer alguns estilos Jogar pra cima Deixar a sobrancelha crescer e jogar pra trás Eu falo, não, eu vou falar a verdade pra você Sabe por que que eu raspei toda a cabeça? Deixei que nem um rolom? É porque é o seguinte, entendeu? Eu tive um sonho E repetido várias vezes, entendeu? Que a morte vinha me buscar Exatamente aqui nessa festa Então a morte vinha, me pegava Inclusive pelo cabelo aqui do lado Me puxava e me levava lá pra morte Eu morria No meio da festa caía duro e morto E todo mundo via eu morrendo Eu falo, mas você não acredita nisso? Eu falo, não, acredito Premonição é parte da minha família Todo mundo da minha família sonha com o dia da morte Então eu já raspo logo tudo, entendeu? Porque se caso a morte vier Ela não vai me achar Mas foi tiro e queda Chegou a morte na festa A morte lá com a foice E ninguém via a morte A morte procurou, procurou, procurou E não reconheceu ele Depois de uma hora a morte falou Ai, tô cheia, viu? Uma hora procurando esse cara eu não acho Pra não perder viagem Eu vou levar esse carequinha aqui no lugar E aí pessoal, gostaram do vídeo? Deixa o like aí embaixo Comenta aí se você achou Se não gostou também pode comentar Ou dar o dislike, ok? Importante é ter atividade Pra quebrar esse bug de YouTube, ok? Obrigado aí por ter assistido Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho